oi 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 pessoal daqui ao matinas para mais um vídeo bem isto é assim eu não tenho andado aqui muito a mexer nisto está tal de qual como estava não mexi grande coisa aqui é pá peço desculpa por isso não é mas é que eu também não tenho tido tempo para andar aqui a mexer nisto sinceramente e pronto é assim não é mas esta semana já espero vir aqui ao minecraft fazer algumas coisinhas para vos mostrarem mas pronto não há de ser nada bem hoje é então o que interessa mas a gente tinha que fazer isto aqui né oi isto está doendo também não não ajuda lá grande coisa né mas pronto não há de ser nada né oi a passar bem só que por isto opa opa a gente vai fazer as nerds tu tem uma nenhuma três quatro tal tal tá aqui feito né oi ele oi 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 Pronto, que isto está feito né, que vai ser o tribal? Não, 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 não. Não, 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 não. Quero ver se já despachava esta parte toda aqui. Pronto que era para ficar já despachadinho desta parte. Porque ainda falta muita coisa pela frente. Mas é. E falta aqui muita coisa pela frente. Tá vire de noite já, né? Tá vire de noite. Pois é pessoal. Hoje também um gajo está um bocado cansado. Também a segunda-feira é aquele dia da semana que um gajo é a fogo. Antes do fim de semana. A seguir ao fim de semana, né? É muito complicado este dia. Segunda-feira é sempre aquele dia tramado da semana, né? Mas pronto, é um dia como a sexta-feira, né? Dia tramado. Isto aqui pode ficar assim. Agora aqui. Pode ficar aqui sim. Não pode. Pode ir, pode bem. Tchau. 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 Vamos usar sobre barriga de fogo Acho que é preciso pegar um pouco mais de um pouco Vamos nos dar um pouco Fui, estou com a mudar o Frequemos Bem, eu gosto muito được Depois eu parto o resto e já aprendo muita coisa aqui hoje Posso sair de outra parte Ah, não perdi mais estes pecados aqui que estão aqui. Ah, não está bom. Já está bom. Isto aqui é para lidar. Já está. Errou! Tomas! Tomas! Já vou fazer aqui. Já está. 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 Está. O que eu vou fazer aqui? Epá. Calma lá meu. Tem muita coisa para fazer. Agora bem. Tenho que pôr isto. Aqui neste lugar. Hum. A seguir isto. Vou. Ah, e até que eu vou fazer aqui as escadas. Pois é. Escadas. Hum. Tem que fazer algo. Tem que pegar tudo o lado deleima. dentro. Tem que pegar tudo o lado dele para correr na piano. T saying não Murray. T О, ele tem que pegar tudo. Tem que pegar tudo o lado dele na cama e pegar tudo o lado dele? Vamos lá. 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 Epa. Vamos lá. 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 Vamos lá.